Pera, boa tarde! Vamos bater um papinho? Meus cabelos hoje estão naturais, mas eu estou usando os produtos da Pobre Juan. Você que ainda não conhece os produtos da Pobre Juan, entre lá no site da Pobre Juan e também pelo Instagram Pobre Juan Profissional, tá bom? Que vocês vão ver os produtos lá e tem para todo tipo de cabelo. O meu é para quimicamente tratado, sabe? Só lavei hoje e está livre, leve e solto. Gente, mudando o foco um pouquinho, né? Vamos focar, vamos falar de Dona Rúbia, né? A doença de Dona Rúbia é labirintite, é labirintite, gente. Será por que essa labirintite toda? Ai, mulher da gravidez, agora mudou, é labirintite? Dona Rúbia falou que foi no médico, né? E que na hora lá ela fez os exames, mas gente, como é que nunca mostra, né? Quando vai no médico lá, nunca filma, né? Filma tudo, filma até a casinha do cachorro. Mas não filma lá o médico. Eu, quando fiquei doente e fui ao médico, eu filmei, não foi galera? Filmei e mostrei. A Dona Rúbia, não. A Dona Rúbia só fala, não filma. Filma até a casinha do cachorro, mas quando vai no médico, disse que vai no médico, não filma. Aí falou que tá com labirintite, que teve labirintite quando era mais nova e que agora a labirintite voltou. A semana passada ela falou que era gravidez, mas tudo bem, mudou, né? Aí hoje ela tá fazendo o almoço, né? Falou que tem que comer mais verduras, aí tinha cenoura, beterraba. Os carcels todos tinham lá na mesa, né? De verdura. Coxa de frango frita, é, tinha coxa de frango, tinha carne, né? Geralmente, muquilana pro lado de casa, mas tinha carne lá, tinha as coxonas de frango hoje. Que era uma beleza. E ela mostrou lá que tá comendo mais pouco que antes ela comia um pratão de comida e que o pessoal falou, meus amor, minha querida Dona Rúbia, se ela tá comendo pouco agora, aí ela virou e falou assim, é, meus amor, antigamente eu comia muito, vocês lembram? Hoje eu como pouco, hoje que ela pode, ela come pouco, né? Antigamente que ela não podia comer muito, né? Aí agora tem que tá assim. E antigamente que ela falou que era pobrezinha, que não tinha dinheiro, que não tinha nada, ela fazia comidinha lá de 10 reais, ela comia aquela pratada. Hoje em dia, diz que quanto mais você tem, que mais você fica, né? Então, pegou a doença aí, Dona Rúbia. E aí falou que o Tonho tá comendo pouco. Ultimamente o Tonho também tá comendo pouco. Lógico, o pó compacto deixa o Tonho comer, tira apetite, gente. É, dizem que tira apetite aí. Uns falam que tira apetite, outros falam que aumentam, né? Vai entender, mas, é, talvez a alimentação dele tá, ele tá diminuindo a alimentação, mas é por causa, né, do pó compacto. Ou também a muquiranagem do Narubi, pode ser um dos dois, né? Tomara que seja mais pela muquiranagem do que pelo pó compacto. Espere que, né, ele consiga se libertar desse vício aí, né? O que eu não quero pra mim, o que eu não quero pros meus filhos, eu não quero pra ele. Torço pra que ele, né, se recupere aí, né, desse problema aí de saúde que ele tem, né? É, que não é legal pra ninguém, né? Não vou ficar aqui jogando pedra no telhado dos outros, né? Porque temos o telhado também, né? Podemos ter o telhado de vidro aí futuramente. Vamos orar pra que, né, não aconteça com ninguém da nossa família. Mas é um problema aí lamentável, né? Que acontece não é só na família de Dona Rubi aí, como o Tonho, né? Mas pode acontecer aí com... E acontece aí em muitas famílias, né? Seja ele classe média, classe baixo clero, alto clero. Acontece, né, gente? Então, é... Ah, e um vídeo lá que eu ouvi a Dona Rubi lá pintando o cabelo. Pinta aqui, pinta lá. No banheiro, falando certo, falando errado, mas ela tava lá. Gente, aí... Eu, com meu olho de coruja, vi um buraco na porta, na porta do banheiro. Gente! O que que foi aquilo ali? Aquilo é um buraco? Não, será? Fui de novo. Olhei. E vi que era um buraco. Aí, depois eu fui lá no canal da moça, né? O canal da moça mostra tudo. Dizem que foi uma porrada. Ou o Tonho deu uma esmorrada na porta. Ou o Tonho pegou alguma coisa pontiaguda e furou a porta, né? Eis a questão. Foi um porradão? Foi um furo com alguma coisa pontiaguda, né? Aí, eis o mistério, né? Como dizem. Não estávamos lá pra ver, né? Aí, vamos ficar aqui com a pulga atrás da orelha, né? Quem sabe um dia, né, ela vai, né? Possa revelar tudo que esteja acontecendo. Mas, então, ela não tá revelando, né? A gente fica aqui só na expectativa de que um dia ela venha aí e fala a verdade. Porque a gente vem e fala a verdade, ela vai e fala que é mentira. Que os canais de fofoca é tudo mentiroso, né? Ah, e pegando o gancho aí. Hoje de manhã, num vídeo que eu fiz lá resenhando a Giza Rosa, né? Aí, veio lá o chão da Medina. Parece que é alguma coisa assim. Isso é o que é da Medina? É um trem lá. Falando pra mim que disse que no último vídeo da Giza, tinha uma mulher lá falando que era do Japão e que ia depositar um dinheiro pra Giza e que teve o furacão lá e que não depositou dinheiro e que a minha amiga Giza aí bloqueou a mulher porque a mulher não mandou o dinheiro no dia que a mulher ficou de mandar. E depois a mulher conseguiu mandar o dinheiro e que a mulher ficou bloqueada aí no canal dela do mesmo jeito. Aí, eu fui lá no canal dela correndo com meu olho de coruja pra ver. Cheguei lá. Não tinha nada lá. Aí, agora, eu vou ver lá no meu vídeo lá que eu fiz por último, resenhando a dona Giza Rosa aí, pra ver se foi no meu vídeo ou se foi no vídeo da Giza. Porque no vídeo da Giza eu não achei nada. Agora eu vou lá, ó, olhar o meu pra ver se tem alguma coisa lá. Porque no da Giza, não tem nada. Se tinha, bufou. Não tá mais lá. Então tá, gente, meu nome é Rose Franco, do canal Rose Franco. Falando aí um pouquinho da resenha de dona Rubia, um pouquinho da resenha da Giza. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe seus comentários, tá bom? Me siga no Instagram, Rose Franco Blogueira. E no meu Facebook, Rose Franco Araújo. E fica de olho aí na marca Pobre Juan. É uma marca aí top das galáxias do mercado, tá bom? E de olho no canal, tá bom? E quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Conto com vocês aí, galerinha. Um beijo, fui, tchau.